Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo, que estamos entrando no final do mês. E como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí, com sorteio de 1 a 2 dolinhos por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, mano, como que você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. E todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live. E vão sair em vídeo também. E eu posso ir lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net, quantas vezes você quiser. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo-gastro hoje, mais um dia aqui no csgo.net. Manos, tô no começo do vídeo aqui pra avisar duas coisas a vocês. Muita gente tá perguntando aí. Velho, as entregas do brindes novo começam dia 10 que libera, beleza? Dia 10 vão ser feitas as entregas de quem tá faltando aí. E já começam a ser entregas novos também, beleza? E dia 7 agora eu vou tá comprando mais 2 mil dólares em brindes aí. Então vai ser muito brindes esse mês. E, manos, vamos lá. Lembrando a você, está em época de maratona. Esse vídeo aqui é a parte da maratona. Todo vídeo de maratona vai ter... Todo mundo, você vai no vídeo, comenta a hashtag csgo.net, vai participar do sorteio de um dolinho. E você comenta a segunda hashtag que vai estar escondida no vídeo pra você participar do sorteio de mais um dolinho. São dois dolinhos todo vídeo. São 15 vídeos que vai sair hoje, dia 5, dia 6 e dia 7, beleza? Então, mano, 15 vídeos, 30 sorteio pra vocês aí de 30 dolinhos, beleza? Então, bora lá, manos. Bem insano. Boa sorte pra todos aí. Lembrando que todas as entregas vão ser feitas em live. Cara, tô com 400 dólares e hoje eu vou começar abrindo aqui, vou abrir 100 dólares da minha caixa. Bora lá. Eu tô sem som aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, ué. Ah tá, voltou. Eita, comecei mal na minha caixa. Uma woodsman. Vamos ver aqui, vamos abrir duas agora. O que vem agora pra gente... P90 Asimov. E deu ruim, 10 dólares. Deu ruim, 10 dólares de novo. Nossa, minha caixa tá deixando a desejar hoje, hein, cara? Minha caixinha deu azar pra gente hoje, véi. Vamos ver aí o que que vem agora. Beleza, agora foi bom. Agora foi bom, agora acho que deu um Profit. 46, agora foi bom, deu Profit. Vamos ver aí. De duas que a dois carinha ganhando fade na minha caixa, velho, pra ontem. Esse cara é cagado, ó. E a gente deu azar aqui, hein, velho. Vou abrir mais um pouquinho, velho. Bora lá, mano. Manda um Profit pra gente aí, cara. Uma roda-roda bônus, né, cara? Não rodei ainda, velho. Errei, tá? Neonora, aí sim, velho. Aí sim, velho. Neonora é God. 40, 57 dólares. Opa, mais um Profit. 57. E pegamos uma faca, velho. Finalmente, mano. Ganhei uma faca na minha caixa, velho. Mano, todo mundo ganhando faca na minha caixa, menos eu, cara. God, velho. 160 dólares, cara. Vamos abrir mais 40 aqui, mano. God, velho. Vamos ver o que vem agora. Podia vir mais uma. Talon agora, já possuí. Assim, insano. Beleza, parece que é mais um Profit. É, não. Não foi Profit dessa vez. Foi quase. Headline, 14, 44 e mais duas. Vamos ver. Vamos ver, mano. Navajinha top, cara. Finalmente, mano. Essa daqui é Profit. É 19 dólares. Não, é 13. Era mais carinha essa daqui. Diminuiu de preço, ó. 20 dólares. Vamos ver. Estamos com 487. Começando com 488. 37 de lucro aí na minha caixa. E, mano, vamos fazer contratos. Vocês sabem que contrato não é recomendado, cara. A chance de dar uma ruim é bem maior. Mas eu gosto de loucura, velho. Vamos ver aí. Vai. 33 dólares no contrato e veio pra gente. 13. Mano, contrato é muito ruim, mano. Pra que eu tô fazendo isso, cara? Só perdi dinheiro. 18 dólares no contrato e veio. 18 dólares no contrato e veio. 12, mano. Do céu. O contrato falha, gente, cara. 17 dólares no contrato e veio. 14, velho. Do céu. Nenhum Profit de contrato. É sério isso, cara? 20 dólares no contrato e veio. Mano, é sério que não vai vir nenhum Profit nos contratos, mano? Que isso, velho. 19 dólares e veio. Que isso, cara? Os contratos estão horríveis, mano. Vai, mano. Uma dessa daqui, vai. 28 dólares no contrato. É o Profit agora, velho. Agora é o Profit. Ah, não. Chega, velho. Perdemos 50 dólares. É, perdemos uma graninha, velho. Perdemos 40 dólares. Mano, se eu for deixar a faca aqui, vamos brincar no aprimoramento. 18 dólares. Vamos pegar 18 para 30, vai. 18 dólares para 30, 29. 29, na verdade. A Chrome Behation, linda, cara. Essa skin é linda demais. Linda demais. Vamos agora... 14 dólares para... 29, bora lá. 35%. Deu ruim, velho. Deu ruim. Eita. Vamos de 20 para 40, vai. Agora vai dar bom, cara. Vai, essa M4. Vai dar bom, mano. Eu senti. Ó, deu bom, guys. Deu bom. God, velho. God. Primeiro momento God. Dobramos. Mano, vamos agora, então... Cara, vamos um pouquinho mais arriscado. De 13 para 70, cara. É a chance de eu perder maior. É grande. Mas, bora lá. Uma cheia. Deu ruim, velho. É, deu ruim, cara. Aí eu já quis demais, já, velho. Vamos de recuperar esses 13? Então vamos de 13 para 20. Foi. A gente recupera. Massimove. Vai, 34%. Bora, bora, bora. Veio, recuperamos. Beleza. Vamos ver quantas que a gente tem? Estamos com 456. Deu uma recuperada ali um pouquinho. A gente perdeu um pouco lá no começo, né? 14 para 30. Bora lá. 14 para 30. A gente vai para uma Neonor. 36%, velho. E eu acho que não veio. Veio, 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 veio. Não veio, velho. Tá, mano. A gente perdeu 14. Quer dizer que a gente tem que ganhar no mínimo 28. Então vamos 30 de novo. 14 para 30 de novo. Vai, é uma Player Two. Eita, não veio, velho. Beleza. Deu ruim. Então a gente perdeu 20. A gente já perdeu 30. A gente vai ter que ganhar mais do que 30 para recuperar. Então, 40. Vamos para uma Containment Breach. Bora lá. Eu confio, velho. E veio. Veio. Beleza. Easy. Voltamos no Profit. Cara, agora eu vou apostar 12. 12 para 20. Vamos pegar uma... Uma Sagar Rush. Já tem uma outra Galil ali, mas essa Sagar Rush eu acho linda também. E veio. E veio. Para, 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 para. Veio. Beleza. Cara, por enquanto Easy Profit, velho. Estamos dando um privilégio legal nos aqui. Vamos essa 17 dólares aqui. Então vamos essa de 13 para 20 novamente. Cara, uma Mc10 Stalker. É linda essa Mc10 aqui, velho. Eita, rápido demais. Quando é rápido assim, cara, quase sempre é prejuízo, viu? E ali, a gente perdeu 13. Então a gente tem que ganhar mais do que 3 agora. 17. Então tem que ganhar um... 17 mais 13, 30. No mínimo ali para me recuperar. 30. Vamos para uma Legend of Anubis. E veio. E veio. Para, para. Veio. Será? Um ZK, mano. ZK, velho. ZK. Ai, velho. Perdemos 30 agora. Agora a gente tem que ganhar 40, velho. Difícil. 13 para 40 a chance de ganhar é pouca. Vou falar para vocês. 25% é pouca, hein? E perdemos. Quantos que a gente tem, velho? Guys, está na hora de eu parar. Eu estou no Profit já. 400 ali. Está ligado? Você depositar ali 220, 230, 40% no Código Amigo. Você ganha 400. Está na hora de parar. Mas... Vamos aqui, velho. Vamos tentar aqui... Cara... Essa daqui... Para 30 dólares, velho. Deu ruim, mano. Mano, vou parar por aqui. Estou no Profit já. Lembrando, utilizando o Código Amigo aqui no CSGO Neto. Você ganha 40% de bônus. E, cara... 40% de bônus. Mais um brindezão top aí. Que vai de 6 até 2.500 reais. E para quem não sabe qual os brindes. Vai passar agora aí na sua tela. E aí você aí. Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito. Como PIX, boleto, cartão de crédito nacional. Cartão de crédito internacional. E muitos outros depósitos. Você ainda pode utilizar o código Amigo. Sim, código Amigo. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo. Se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido. Topsíssimo. Que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhando os brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares. Essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpi Deus Minhoca, cara. Brinde insano. Ela vale mais ou menos ali 9 reais. E tem muitas disponíveis. Muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares. Essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo. Depostou entre 10 e 40 dólares. Faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares. Essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe. Tem brinde para você também. Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês. Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes. Você foi o maior. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar. E você foi o cara que mais depositou. É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo. Que mais depositar aí no mês em valor. Em vezes, não em valor. Beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar. Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes. Você depositou 95. Você foi o segundo. Você ganha essa linda da Águas Sombria. Revestimento Ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado. Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês. Exemplo, você depositou 400 dólares. Foi o cara que mais depositou no mês. Você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek de 1.500 reais. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes. Isso daqui é o brinde extra do brinde. Fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal. O link do formulário na descrição. Meus brindes são ilimitados. Não tem limite. Pode fazer quantas vezes você depositar. Você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos. Mais qualquer dúvida. Você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo. Beleza? Boa sorte a todos. Então, já comece profitando aí no csgo.net. Utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus. Você ainda ganha o brindezão top. É isso. Bora lá. E, mano, os insanos brindes, né, cara? Então, já vem para o csgo.net aí. Utilize o código amigo aí para você sair naquele profit maroto aí. E, mano, é isso. Com um bônus a gente está no profit. Sem um bônus a gente está na mesma. Então, é isso, guys. Valeu. Falou. E aí E aí E aí